Acesse o nosso site www.fema.org.br 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 e das empresas de direito privado Acesse o nosso site www.fema.org.br Os quais tiveram o objetivo e o alcance de assegurar direitos já estatutos pelo Sistema Normativo Positivo Estadual O AGU, atuando em indefesa das novas impugnadas, pronunciou-se pelo bom conhecimento da ação em relação à Lei Estadual 9.123 de 90 Por se tratar de diploma regulamentário numérico pela constitucionalidade dos dispositivos Uma vez que caberia ao constituinte estadual, a criação de ordenamento autônomo não era a adaptação do texto federal como em épocas passadas Por fim, agora exercendo sua função opinativa, o PGL pronunciou-se pela improcedência do pedido de inconstitucionalidade Por entender que o princípio do concurso público e a regra de estabilização contida no 19 das disposições transitórias não se aplicariam ao caso, em virtude do ingresso dos empregados em momento anterior à promulgação da Carta D-88 não havendo ainda ofensa ao 5º 36 e 173 I, ambos da Constituição É o relator, Sr. Presidente Senhor Presidente, Senhor Relator, Ministro de Austrofano, eminentes ministras, eminentes ministras Senhora Vice-Procuradora-Geral da República Como não é apagado pelo eminente do ministro Tófano, são ações diretas promovidas pela Procuradoria da República e pela Novidade do Estado do Rio Grande do Sul, por isso a Procuradoria da Tribuna sustentar as razões que estarão necessárias ao acolhimento do pedido das ações apartadas em personalidade Ministros, esse é o tipo de ação que a objetividade, que requer uma inicial de ação direta a objetividade ser notária de passagem, trai uma história institucional complexa e um destino insólito que foi o que aconteceu com a DCT da Constituição do Rio Grande do Sul Os destinatários desse, pode-se dizer assim, microsistema legislativo impugnado nessas ações diretas são empregados da Companhia Estadual de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul conhecida como CELE, e o Rio Grande do Sul acredita inclusive no Brasil É uma companhia de energia elétrica, como eu disse, sociedade economia mista, cujo acionista majoritário é o Estado do Rio Grande do Sul, e ela tem, por objeto social, a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no solo da Última, todo hoje em concorrência com outras empresas privadas Como pensado em vossa excelência, até a Constituição, sei lá de 1937 o serviço de energia elétrica no Brasil era prestado por empresas de capital estrangeiro e por algumas profuturas, nos locais que tinham uma densidade demográfica um pouco mais baixa e se tinha o serviço de iluminação pública como notch principal Com a parte de 1937, a exploração de serviços de energia elétrica e a competência para legislar sobre a energia elétrica passou a ser doméstica e permanece até hoje sendo prestado por algumas empresas públicas e sociais de economia distendido com essa sessão Naquela época, em fevereiro de 1943, o Estado do Rio Grande do Sul organizou um grupo de trabalho junto à Secretaria Estadual de Águas Públicas para avaliar os serviços existentes avaliar os potenciais de geração de energia e planejar o desenvolvimento da geração e distribuição de modo racional integrado da energia elétrica entre essas empresas privadas e os municípios Era a Comissão de Energia Elétrica Então, no meio dos trabalhos realizados por essa comissão, ela foi transformada em autarquia que se chamou a Comissão Estadual de Energia Elétrica Isso já em 1952 A partir dali, que é o embrião daquela companhia Estadual de Energia Elétrica é que começa a controvérsia que está sendo um julgamento hoje O artigo 73 desse regulamento da Comissão Estadual de Energia Elétrica previa a época Os quadros funcionais, que é essa autarquia Comissão Estadual de Energia Elétrica são vestidos de funções isoladas de provimento no dia de prova de habilitação e haverá ainda pessoal de obras, com salários e vantagens fixados no ato de admissão e dispensadas com a conclusão das mesmas Então, nessa época, a Comissão Estadual de Energia Elétrica, embrião da atual CE tinha dois grupos ou categorias de servidores no seu quadro Os servidores do quadro, que eram os regressos da Comissão da Secretaria de Águas Públicas mais os admitidos nas funções isoladas no Estado deste dispositivo e o pessoal de Elas, que já na época era contratado pela autarquia sob o regime seletista e, como eu diria, havia essas excelências, permanece até hoje, mas não será um ponto em apartado da sustentação Então, seguindo o relatório histórico Em 1959, o Governador do Estado do Rio Grande do Sul, a época, então, o Governador do Rio Grande do Sul assina um decreto que encarta os contratos de concessão no Estado e autoriza a Comissão Estadual de Energia Elétrica, a soltar aqui a desapropriar os bens da Companhia de Energia Elétrica Rio Grande do Sul que é uma empresa privada com capital estrangeiro majoritário era, na verdade, uma cidade da nossa monopola Baudencher e que tinha o monopólio da distribuição de energia elétrica em Porto Alegre e na região metropolitana e, com essa encampação, a autarquia passou a contar com mais duas vetadorias de empregados que seriam os empregados encantados e enquadrados, como nós chamamos no Rio Grande do Sul que são aqueles que optavam pela regia jurídica da Comissão Estadual o órgão que encampou, de metade estatutária e os empregados encantados e não enquadrados que eram aqueles que permaneceram regidos pelas exposições de origem porque, na época, eles não se facultavam que assim optassem se eles fossem mais convenientes Em 1961, aí sim surge a atual Companhia Estadual de Energia Elétrica tal como a conhecemos hoje primeiro, uma lei autorizativa dessa época e depois pelo registro dos ex-constitutivos da Companhia em 1964 foi então a criação da CE Com a extinção da autarquia, na criação da CE houve a alteração do regime jurídico de todos esses servidores Todos, então, passaram a essa época em 1964 em 1964, assim, como o artigo 12 da Lei 4.1 de Transmã Estadual assim, regidos pelo regime sanitista Porém, o artigo 12 dessa lei recebeu a vantagem de todas essas quatro classes de servidores da companhia. Nesses termos, os atuais servidores autárquicos da Companhia Estadual de Energia Elétrica, compreendendo os do quadro, os contratados inclusive os não-quadrados dos serviços encampados, passaram a ser empregados da companhia, respeitados integramente os seus dientes, mentais e prerrogativas já requeridos por informação. Então, o quadro da Companhia Estadual de Energia Elétrica era composto por essas quatro classes de servidores ficando assim, os servidores do quadro que não veio a ser respeitado o regime estatutário por força desse dispositivo embora, hoje, já transposto pelo regime seletista os empregados encampados e enquadrados que estavam na mesma situação dos servidores do quadro e as duas classes de servidores que nunca tiveram esses direitos estatutários que seriam os empregados encampados e não-enquadrados que foram garantidos as metais dos próprios seus contratos originais e o pessoal de obras esse que, desde a época da Comissão Estadual de Energia Elétrica sempre foi do seletista e permaneceu sendo até o advento da DCP O que que aconteceu? Normalmente, nas aposentadorias, essas duas classes de servidores empregados encampados e não-enquadrados e o pessoal de obras passaram a sentir-se em situação de desvantagem em relação àqueles dois servidores que se apresentavam com as suas aposentadorias consideradas pelo SE porque ainda não tinham direitos estatutários no meio do regime anterior foram usados diversos reclamatórios trabalhistas por essas duas classes de servidores inconformadas talvez a minha ministra Rosa Ruber é de se lembrar nessa época, inclusive, foi editado um verbete de suma pelo TST o verbete número 58 que foi enfático a dizer ao aprovado e demitido por um pessoal de obras em caráter permanente não parado pela região estatutária aplica-se a legislação trabalhista esse verbete foi originado de uma série de ações muitas delas promovidas por empregados da companhia de energia elétrica com o sucesso desses reclamatórios trabalhistas e com o forte lobby sindical na DCT da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul essas classes de servidores inconformadas conseguiram fazer incluir na DCT os artigos 6 e 7 eram impugnados e um ano depois de 1990 aprovaram a lista igual 9123 de 90 que aporte-se de regulamentar esses dispositivos impugnados da DCT autorizar o governo executivo a renunciar à prescrição a renunciar as coisas julgadas formadas nas ações anteriores ao adivento da DCT o que gerou ações com afetos percéticos de até 38 anos permita-se selecionar rapidamente a cabeça dos artigos 6 e 7 da DCT nós conseguimos visualizar bem como cada reino foi direcionado às duas classes dos servidores que tinham os direitos estatutários artigo 6 é assegurado aos empregados da ex-compagnia estadual de energia elétrica do Rio Grande do Sul o direito de opção lucrativa por origem jurídico mais conveniente da sua ex-compagnia estadual de energia elétrica que era filiada bom de enxerga também financeiramente o artigo 7º sendo reconhecidos como servidores e autárquicos da então comissão estadual de energia elétrica todos os empregados admitidos até 9 de novembro de 1964 data da decriação dessa lei e que não detêm essa condição como vocês estão esperando perceber o artigo 7º destes nossos empregados encampados mas não encadrados e o artigo 7º é o pessoal de obras oportunizando-lhes a conversão de seus legis então da constituição a uma agenda estatutária ou autárquica prova dos servidores do quadro da então comissão de energia elétrica da UCH e nessa desligida situação a companhia estadual de energia elétrica passou a ser condenada nas novas ações e em que sejam melhorados planos de loteria em virtude da renúncia da prescrição e da renúncia a coisa julgada e passaram ainda a ter as suas apresentadorias essas servidores ou empregados custeadas pela CE por forças de decisões positivas porém a Procuradoria do Estado do Sul que apareceu com o artigo 6º e 7º da DCT a permitir aos empregados da imposa a opção por outro agir jurídico no estatutário afrontar o artigo 173 para o F1º inciso 2 de apoio e sujeção da sociedade economista ao agir jurídico público das empresas privadas inclusive contra os dientes e obrigações trabalhistas além disso quando esses dispositivos ensejaram uma alteração em contratos regidos pela CLT já formados até companhia e seus empregados se entende também que eles feriram garantias com o artigo jurídico perfeito o direito adquirido além de uma talvez também de uma supressa usurpação de competências da mão pelos lá sobre direito trabalhista mas é mais acho que esses dispositivos também podem ser inquinados no constitucional podem surparem a competência privativa do governador do Estado pelos lá sobre servidores estatutários porque eles nada mais fizeram do que transformar servidores então seretistas e com outro regime jurídico das prefeituras em servidores estatutários quanto ao estudar uma venda aos três com a devida venda penso que é uma consequência lógica o julgamento de inconstitucionalidade porque até mesmo por arrastamento penso que ela poderia ser declarada porque é destinado a ser regulamentados os artigos 6º e 7º da DCT da Constituição da OXE não há outro qualificativo para esses dispositivos a não ser corporativismo antes do advento dos dispositivos da DCT estava tudo certo porque a companhia estadual de energia elétrica já na década de 60 tinha adequado o seu quadro funcional ao regime seletista que então vindouramente a Constituição da República veio conjuntamente determinar um artigo sem essa competência a todas as sociedades de economia mista o que demonstra a desvirtuação do objetivo desses artigos da DCT que deveriam ter se prestado a promover uma transição segura da obra constitucional anterior para o atual mas acabaram sendo vereadores depositários de privilégios classistas ou verdadeiras normas casuísticas como se queira interpretar mas a objetividade é o valor que nós não podemos ouvir dela que necessário parece que o panorama da questão foi enfocada aqui e a procurador gerador público que agradece a atenção de vossas excelências e público pela procedência dos pedidos declaratórios de constitucionalidade muito obrigado a palavra do governo declaratórios Sr. Presidente fiz distribuir o voto com uma tabela de quadro cronológico da legislação aplicada ao longo dos anos desde 1943 a estes servidores e deu voto na conclusão pela procedência de emendas as ações diretas na sua totalidade como fiz a distribuição do voto vou procurar resumi-lo inicio com a evolução histórica do regime de trabalho dos empregados da companhia estadual de energia elétrica cujo quadro sinótico mostra a evolução legislativa pelas peculiaridades do caso antes de adentrar propriamente no mérito do julgamento convém fazer algumas considerações sobre o desenrolar histórico por trás da edição dos preceitos impugnados a respeito a assembleia legislativa prestou os seguintes esclarecimentos trata um artigo como se vê de empregados da ex companhia de energia elétrica aqui se fala de opção pelo regime jurídico mais conveniente trata o outro artigo de empregados da então comissão estadual de energia elétrica desde que admitidos até 9 de janeiro de 1964 e aqui se fala de reconhecimento como servidores autárquicos em formos dois artigos são tratados situações distintas para o correto e cabal entendimento do sentido e do alcance das disposições de mencionar os artigos necessários se torna uma remuneração da evolução jurídica administrativa dos organismos responsáveis do serviço público de produção e distribuição de energia elétrica do Rio Grande do Sul pelo decreto lei 328 de 1943 foi criada a comissão de energia elétrica dentro da estrutura de uma secretaria de estado tratava-se de órgão da administração direta e seus servidores detinham o regime compatível à época com tal situação pela lei estadual 1744 de 20 de fevereiro de 52 a comissão é transformada em autarquia na dicção legal é constituída em autarquia a comissão estadual de energia elétrica assegura-se-lhe como a própria as autarquias autonomia administrativa financeira e patrimônio próprio desta tratará o atacado artigo 7º do ADCT da constituição estadual quanto ao pessoal cabe salientar dentre as competências do diretor-geral a de admitir e contratar os servidores de autarquia e autorizar a admissão de pessoal de obras vê-se aí uma distinção entre os servidores e o denominado pessoal de obras como um órgão da dita administração direta transformada em autarquia entre as dúvidas econômicas quanto ao regime jurídico de seus servidores e decorrentes direitos foram afastadas com a clara e categórica disposição de que ficam assegurados aos atuais servidores da CEE os direitos e vantagens de que estejam em pleno do uso de acordo com a legislação em vigor artigo 12 dos bens da empresa Companhia Energia Elétrica Rio Grande desta Companhia de Energia Elétrica de Rio de Janeiro trocará o atacado artigo 6 do ADCT da Constituição Estadual Os empregados desta Companhia Energia Elétrica Rio de Janeiro foram absorvidos pelo órgão público que assumiu os serviços no caso antes criado até aqui a Comissão Estadual de Energia Elétrica pela Lei Estadual 4.156 de 13 de setembro de 1961 ser disposto da organização de uma sociedade por ações a ser denominada Companhia Estadual de Energia Elétrica artigo 1º com controle acionário do estado fica estatulado neste diploma do edal que a companhia ser organizada sucederá a Comissão Estadual de Energia Elétrica a autarquia anteriormente criada a autarquia foi então substituída por uma empresa e foi estabelecido que será extinta a Comissão Estadual de Energia Elétrica na data do ativamento na junta comercial do estado dos atos constitutivos da nova sociedade que então se tratava de criar isso está no artigo 2º parágrafo único desta lei de 1961 da Estadual 4.136 o arquivo ambiente destes atos constitutivos da nova entidade ocorreu em 9 de janeiro de 1964 sendo esta a data de que trata o atacado o artigo 7º da BCT da Constituição Estadual portanto agora digo eu trata o artigo 6º da ADCT da Constituição gaúcha sobre os empregados seletistas o artigo 6º da ADCT trata de empregados seletistas da antiga companhia de energia elétrica rio-grandense incorporados pela Comissão Estadual de Energia Elétrica Ataquia Estadual mediante a encampação do serviço de fornecimento de energia elétrica promovido pelo decreto de 59 o intuito do caso foi modificar de forma retroativa o regime previdenciário desses empregados encampados mediante a opção pelo regime jurídico de aposentadoria mais conveniente já o artigo 7º questionado reconheceu como servidores autárquicos da Comissão Estadual de Energia Elétrica todos os empregados admitidos até 9 de janeiro de 1964 data em que os atos constitutivos da Companhia Estadual de Energia Elétrica sociedade economista sucessora da Autarquia Estadual foram arquivados na Junta Comercial do Estado nesse caso a intenção foi conferir retroativamente direitos estatutários aos empregados admitidos pela então Comissão Estadual de Energia Elétrica como pessoal de obras contratados naquela época pela Autarquia já sob o regime de direito privado e não como servidores estatutários ou seja a admissão desses empregados pela então Autarquia deu-se na categoria de pessoal de obras regidos unicamente pela CLT e não na de servidores autárquicos como afirmado pela Assembleia Legislativa havia entre aspas uma distinção entre os servidores e o denominado pessoal de obras continuou conforme os caras para ser jurídico emanado da Companhia Estadual de Energia Elétrica Constantes dos Autos que passa a citar diz o parecer estes dois artigos são dedicados exclusivamente aos empregados da ex-companhia energia elétrica rio-grandense encantados em maio de 59 e aos admitidos na condição de pessoal de obras regidos pela lei tal de 52 na ex-autarquia estadual Comissão Estadual de Energia Elétrica em síntese está previsto na Constituição Estadual promulgada em 3 do 2 de 89 que os empregados da ECEG têm o direito de opção reprativa pelo regime jurídico que lhes foi mais conveniente para o fim de contagem de serviços para a aposentadoria ou seja o direito de se apresentar ao ambiente como dos servidores estatutados com a percepção da complementação de proventos da aposentadoria já o sétimo reconhece como servidores autárquicos da então ECEG comissão estadual de energia elétrica todos os empregados admitidos como pessoal de obras regidos exclusivamente pela CRT passarão até os direitos estatutados ou seja a posição de servidores públicos fecho o parecer essa interção fica evidente ainda no seguinte trecho das informações da Assembleia e tem 17 das informações feitas para as considerações indispensáveis para se possível evidenciar o alcance e o sentido das disposições da CAC estadual ao atacadas 18 cumpre entretanto ressaltar que embora passadas várias décadas há alguns servidores autárquicos especialmente o mídia pessoal de obras inclusive aqueles denominados que os serviços encampados têm sido negados direitos vantagens e prerrogativas previstos no Estatuto do Funcionário Público Civil isto em clara desobediência às disposições legais acima transcritas e analisadas e segue as informações da Assembleia que vossas excelências têm transcritas no interior do meu voto distribuído digo eu mais adiante contudo ao contrário do que afina Assembleia Legislativa os dispositivos da parte transitória da Constituição do Estado do Rio do Sul não têm caráter simplesmente declaratório de situação pré-existente em verdade esses dispositivos promovem verdadeira modificação recreativa do regime jurídico incidente sobre as relações empregatistas firmadas entre sete funcionários e a Comissão Estadual de Energia Elétrica e a sociedade economia mista os destinatários dos artigos 6 e 7 do ato das disposições funcionais transitórias da Constituição Estadual desde o princípio foram admitidos como seletistas e como tais foram incorporados pela Comissão Estadual de Energia Elétrica como disseram a Lei 4.136 de setembro de 1961 todos os funcionários da antiga Comissão Estadual de Energia Elétrica entre eles os ex-servidores da Comissão de Energia Elétrica órgãos da Administração Direta os servidores do quadro da autarquia os empregados admitidos como pessoal de obras e os empregados dispostos da extinta Companhia de Energia Elétrica Rio-Grandense foram realocados pela Lei de 1961 na Companhia Estadual de Energia Elétrica na Constituição de Empregados seletistas sendo assegurados os direitos vantagens e prerrogativas já adquiridos o informação provista na legislação nas resoluções do Conselho Estadual de Energia Elétrica aprovados pela autoridade superior isto está no artigo 12 da Lei 4.136 de 1961 assim sendo a partir de 9 de janeiro de 1964 quando houve o depósito na junta então dos atos constitutivos desta Companhia Estadual de Energia Elétrica CEEE em 9 de 1964 aqueles funcionários que já eram seletistas como os contratados e os encampados dos quais tratam os artigos 6º e 7º da BCT permaneceram como tais e aqueles que eram estatutários servidores do quadro da autarquia passaram a ser regidos pelo regime jurídico privado da CLT nesse sentido há inclusive decisões desta Corte esse tema já foi objeto de decisões da Corte em processos subjetivos que aqui chegaram em que tem dado os direitos deporrentes destas provisões nos quais se reconhece a condição de empregados seletistas dos servidores da extinta autarquia Comissão Estadual de Energia Elétrica como se observa nos arestos a seguir que passo a citar 1. Revogada pela lei gaúcha nº 6169-70 a lei estadual nº 4136-61 que depois do